Olá, amigos da Associação Paulista dos Criadores de Suínos. Nós estamos aí com uma pequena participação no Workshop Mercado de Carnes. Eu pretendo abordar um pouco este assunto, principalmente com relação ao mercado de São Paulo, os seus preços e a inter-relação entre as carnes. Então, aguardamos todos lá para que a gente saia desse encontro um pouco mais consciente dos desafios e o que nós podemos fazer para rentabilizar o nosso setor. Um abraço a todos.